Vamos então para a questão 21. A análise da tabela permite identificar o intervalo de tempo no qual uma alteração na proporção de eleitores inscritos resultou de uma luta histórica de setores da sociedade brasileira. O intervalo de tempo e a conquista estão associados respectivamente em, aí aqui está o gráfico, né, proporção de eleitorado inscrito em relação à população de 1940 a 2000. Aí, né, pode ver que vai aumentando de 1940 a 2000, vai aumentando. Então, quer saber, né, a análise da tabela permite identificar o intervalo de tempo no qual uma alteração na proporção de eleitores inscritos resultou de uma luta histórica de setores da sociedade brasileira. O intervalo de tempo e a conquista estão associados respectivamente em, aí quer saber, o intervalo de tempo e a conquista, né. É, ah, 1940 a 1950, direito de voto para os escravos. É, mas será que foi isso que fez aumentar proporcionalmente aí? Porque, né, tinha, né, tinha os analfabetos, tinha ainda o voto da mulher que foi, né, teve uma conquista muito grande e que tudo mudou foi em 1946. Em 1932, né, em 1932, por aí começou, e depois, em 1946, mais ou menos, surge o voto da mulher, né. Então, assim, será que foi só isso que aumentou? Só o voto dos ex-escravos? Não, né. B, 1950 a 1960, fim do voto secreto? Ó, se a gente for olhar, né, o fim do voto secreto ainda teve outras coisas que não deixavam a população votar. Então, não foi só o voto secreto o fim dele. C, 1960 a 1970, direito do voto para as mulheres. Isso foi o que eu falei, não foi só o voto das mulheres, tinha ainda pessoas, muitas pessoas que não votavam, igual os analfabetos. Então, né, ainda assim, não aumentou muito, não. D, 1970, 1980, fim do voto obrigatório? Não, né, fim do voto obrigatório? Não é só isso, voto obrigatório. E é, 1980 a 1996, direito de voto para os analfabetos. Essa sim, porque aí depois que os analfabetos puderam votar, aí toda a população votou. Então, né, igual hoje em dia, muitas pessoas votam. Então, assim, isso cresceu numa larga escala que ajudou que a população em geral agora, né, aumentou, cresceu bastante os votos aí para todo mundo votar. Então, isso que ajudou a contribuir para o aumento. Então, ficamos com a letra E.